É Pela Boca É Pela Boca É Pela Boca É Pela Boca que o bicho da seda Dá o serviço e não é dedo duro É Pela Boca que o cabrito berra E se não berra vai bichando o muro É Pela Boca que o brilho passeia É Pela Boca que o divino peca É Pela Boca que você me ganha É Pela Boca e pela pela obrida É Pela Boca 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 que o picão nos pica É Pelo Bico que a boca trabalha É Pelos Becos que a boca tá quente A boca do tempo tá, tá mas não falha É Pela Boca que o saco enche É Pela Boca que o rio vaza É Pela Boca que o otário dança E Pelo Bico o pulpo me atrasa É Pela Boca 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 É pela boca